Em São Paulo, um novo laboratório vai produzir insumos utilizados para a produção de medicamentos no tratamento de câncer. Um passo importante para reduzir a dependência brasileira na importação desse tipo de remédio. Com mais de 3 mil metros quadrados, o Laboratório Farmoquímico Oncológico, instalado em Itapira, a 130 quilômetros de São Paulo, é o primeiro na América Latina a produzir insumos farmacêuticos que serão utilizados na produção de medicamentos para o tratamento de câncer, como de mama e pulmão. Seis novos remédios começam a ser produzidos já neste mês. Esta é uma das salas do laboratório onde são produzidos os insumos ativos usados na fabricação dos medicamentos no tratamento do câncer. A matéria-prima, que era totalmente importada, agora passa a ser fabricada aqui no Brasil. 100% dos produtos oncológicos são importados. Eu acho que se nós não dermos um passo no sentido de afirmação tecnológica, ficaremos eternamente condenados a ser um país não desenvolvido nessa área.